Então vamos lá, vamos para a luta, Gabriel Tyson Noronha, córner amarelo, tem o calção ali na cor cinza, córner verde, para Edson Antônio da Silva, calção ali com as cores do Brasil, já leva a luta pro chão o Edson e vai buscar a finalização, hein? Vem pra cima, luta que promete demais, Marcelo Pontes. É uma luta muito aguardada, né? Com o principal aí, Gabriel Tyson, que vem de vitória no Django, e Edson já tá ali buscando uma finalização, botou pra baixo, tá pegando as costas. Acho que Gabriel agora tem que ficar muito esperto na defesa, que se vacilar pode pintar uma finalização aí. Olha, do jeito que tá aí, o Gabriel não vai aguentar muito tempo não, hein? O Edson começou a luta implacável, já mochilou, já vem pra finalização o Edson, vem buscando o pescoço, consegue reverter Gabriel Tyson. Gabriel Tyson, que você conhece muito bem, inclusive você já lutou contra ele, né Marcelo? Já sim, lutei com o Gabriel Tyson, me consegue campeão, mas o Gabriel Tyson tem um bom jogo, foi uma boa luta, e vamos esperar aí o que ele tem pra mostrar pro público. É, mas o Edson tá demais na luta, hein? Será que o Tyson vai conseguir sair agora? Será? Tá muito bem encaixado ali na posição, Edson, vai tentando escapar o Gabriel. Vem pra cima o Edson. Mochilão, foi pras costas, vai batendo pra tentar abrir o pescoço, vai tentando pegar o pescoço do Gabriel Tyson, Edson, espalhou o frango, espalhou o frango, vai bater o Gabriel, vai bater, bateu, é fim de luta! É, fim de luta, vitória de Edson, Antônio da Silva Santos, incontestável finalização no primeiro round! Bela vitória, boa finalização, fez o jogo certinho, botou pra baixo, pegou o Costa, não perdeu a oportunidade de finalização. Tá de parabéns. Grande finalização, batucou o Gabriel Tyson. Finalização de Edson Antônio, terminando com a luta no Comenevent, que grande vitória, que grande vitória. Não deu uma possibilidade sequer pro Gabriel Tyson, começou a luta implacável. O Edson Antônio do jeito que tem que ser, comemora demais. Vamos com o anúncio oficial. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o anúncio oficial do vencedor deste combate, o árbitro Douglas Aires, interrompeu a luta a 1 minuto e 36 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por finalização, mata-leão de Edson Gladiador Silva!